O cooperativismo está presente na vida do produtor rural, hoje mais do que nunca, pois 1,5 mil cooperativas no setor do agronegócio no Brasil. Eu estou com o superintendidente das organizações das cooperativas brasileiras, Renato Noble, e vai me contar como está sendo feito o trabalho das cooperativas no agronegócio no Brasil. Esse trabalho é histórico aqui no país, o cooperativismo nasceu aqui no país, no meio rural, e essa expressão vem tomando a sua dimensão que chegou hoje, com esses números aí de 1.500 cooperativas, agregando mais de um milhão de famílias cooperadas de sul a norte no país. Então é fantástico essa expressão, não só econômica, dos números que são trazidos da atividade agropecuária e os processos de industrialização através das cooperativas, assim como a expressão social que a cooperativa representa na capacidade da importância dela na comunidade onde ela está inserida. Então é muito, para a gente, nos orgulha muito o sistema cooperativo brasileiro do agronegócio, inserido no cooperativismo como um todo, junto aí com o cooperativismo praticado no meio urbano. Renato, no ano de 2017 vocês chegaram a um faturamento de 2 bilhões de reais. Como foi feito esse faturamento na questão de negócios para os cooperados? Sim, a cooperativa expressa diretamente o negócio para o cooperado, mesmo as que são, e o número vem nesse crescente, principalmente pelos processos de industrialização pelas cooperativas, o que nós chamamos de verticalização da produção, transformando principalmente a matéria-prima, que é a proteína vegetal, exemplo de soja, milho, em proteína animal. Então, a cooperativa, ao fazer esse processamento de integração junto com os produtores, principalmente nas cadeias de aves e suínos, ela, além de tudo, além de agregar valor à própria atividade do produtor, ela faz agregar esse valor no resultado geral do movimento que acontece. Então, graças principalmente a essa atividade da verticalização, da industrialização do cooperativismo agropecuário brasileiro, que dá esses saltos e hoje representa aí um montante de 50% da produção agropecuária brasileira, passando de uma forma ou de outra por uma cooperativa. Eu conversei com o Renato Noble, que ele é superintendente das organizações e das cooperativas brasileiras. Eu estou na AgroBrasília, Aline Merladete, para o portal AgroLink. Eu estou na AgroBrasília, Aline Merladete, para o portal AgroBrasília,